Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu sou o Rezende, membro da equipe Maníquos da Tecnologia e nesse vídeo eu vou passar pra vocês 4 métodos pra vocês estarem recuperando o teu HD ou o teu pendrive corrompido e também recuperando possivelmente os seus dados, o que é muito importante, né? Ao invés de você acabar formatando um HD ou o seu pendrive ou corrompeu e você perdeu alguns dados que você não podia perder. Então nesse vídeo, vou te passar 4 métodos pra estar resolvendo o seu problema. Detalhe, sem ter nenhum tipo de conhecimento técnico. É muito simples e fácil, você mesmo pode fazer diretamente no seu computador. Mas antes de qualquer coisa, claro, deixa o like, se inscreve no canal e roda a vinheta. Além dos métodos nativos do próprio Windows, você também vai estar utilizando uma ferramenta chamada 4G, ou você pode chamar de 4G, onde você vai poder recuperar arquivos excluídos, arquivos excluídos da NAS, servidores, recuperação de partição perdida, recuperação de computador travado, famoso tela azul, recuperação de unidade formatada, você também vai poder criar discos inicializáveis, recuperação de arquivos RAW, R-A-W, né? Pra galera que utiliza aí arquivos de câmera, às vezes corrompeu, então você talvez consiga recuperar também com esta ferramenta. Então, são diversos recursos pra recuperação de dados. Vou fazer uma apresentação rápida aqui, como recuperar seu dispositivo. Primeiro, o passo é você recuperar os seus arquivos. Antes de você tentar recuperar seu dispositivo USB, tem aqui uma ótima ferramenta pra você conseguir recuperar dados do seu dispositivo USB. Você vai executar ele sempre como administrador, pra ele ter acesso a tudo no seu computador e no seu dispositivo USB. Com essa ferramenta aberta, você vai selecionar aqui, você pode perceber que meu pendrive tá aqui e nem partição ele tem, nem numeração de partição ele tem aqui, ok? Esse programa consegue fazer recuperação de qualquer dispositivo, mesmo sem ter uma letra de unidade na partição. Primeiro passo, eu vou vir aqui, ó, digitalizar. Eu já digitalizei ele uma vez aqui, mas eu vou redigitalizar aqui. Vou selecionar aqui o tipo de documento que eu quero recuperar. No caso, eu vou tirar aqui documentos, áudio e outros. Eu quero recuperar vídeos e fotos. Vou digitalizar. Vou aguardar aqui ele digitalizar. Provavelmente ele vai achar o arquivo mesmo antes dele terminar a digitalização. Eu posso vir aqui, ó, em vista de arquivo. E simplesmente selecionar aqui o tipo de arquivo que eu quero. Eu tenho aqui, ó, algumas fotos em PNG, caso você saiba aí a extensão da sua foto. Pode dar dois cliques. Tenho aqui uma lista de fotos que eu posso recuperar. Eu não preciso aguardar o escaneamento desse programa terminar para eu recuperar o meu arquivo. Se eu sei que meu arquivo é esse aqui, eu também posso selecionar vários ao mesmo tempo. Mas vamos supor que eu quero esse arquivo aqui. Eu vou colocar em recuperar. Ele vai perguntar aqui aonde eu quero recuperar. Eu vou salvar em outro disco, no caso eu vou selecionar aqui a minha área de trabalho. E vou apertar em recuperar. E ele já está recuperando meus arquivos. Aqui, ó, muito rapidamente ele já recuperou os arquivos. Eu posso simplesmente vir aqui e ver os resultados. Ele vai abrir uma pasta com os meus arquivos. Como dá para vocês perceberem, eu já recuperei meus arquivos. Então após isso, após você usar esse programa maravilhoso aqui para recuperar arquivos. Lembrando, tem outras funções. É muito legal você dar uma boa de uma olhada aqui. Ele tem várias funções, principalmente aqui, ó, lixeira. Maravilhosa essa função aqui. Se você excluir um arquivo acidentalmente, você pode recuperar também com esse programa. Então, o link desse programa vai estar na descrição. Dê uma olhadinha porque vale super a pena. Eu vou demonstrar outras formas aqui de você conseguir recuperar agora a sua partição. Recuperar o seu disco como um todo. Você pode vir aqui no ícone este computador. Clica com o botão direito. Vim em gerenciar. Se por acaso você não tiver esse ícone aqui, você pode estar criando uma nova pastinha na área de trabalho. Abre essa pasta. Com isso aqui feito, você vem aqui em este computador com o botão direito e vem em gerenciar. Então você vai vir aqui, ó, gerenciamento de disco. Após terminar de carregar, você vai localizar aqui o seu disco. No meu caso é um pendrive. Nem letra na unidade ele tem. Então eu posso aqui estar criando uma nova letra. Talvez isso aqui já resolva o seu problema. Só que aqui, esse procedimento vai formatar o seu pendrive. Após ele terminar, ele já abre automaticamente a pasta da unidade do seu pendrive. Você pode estar fechando a pasta, reparando aqui que ele já recuperou o seu dispositivo. Algumas das vezes acontece esse problema porque algumas pessoas esquecem de ejetar o pendrive antes de retirar ele da porta USB. Então, posso vir aqui e ejetar o meu pendrive. Ele já vai sumir aqui da minha lista de dispositivos. Caso eu queira colocar ele novamente aqui, eu posso estar retirando o pendrive e colocando ele novamente, que já vai estar reconhecendo o pendrive novamente. Vamos ao segundo passo para tentar recuperar o disco. Agora que eu sei que o meu pendrive já tem uma letra setada, eu posso tentar recuperar ele utilizando o utilitário de disco. Para isso, vem em este computador. Vem aqui no seu pendrive com o botão direito do mouse. Clica em propriedades. Depois disso, você vai vir em ferramentas. Em verificação de erros. Clique em verificar. Após isso, clique em verificar reparos da unidade. Esse procedimento pode levar um tempo, sim, tá? Mas é o procedimento mais fácil para você ver se tem algum tipo de erro no seu dispositivo. Se não detectar nenhum erro, vamos ao próximo passo. Agora nós vamos tentar recuperar o pendrive utilizando o CMD do Windows. Para isso, você pode vir aqui na lupinha e escrever CMD, sempre executando ele como administrador. Caso o seu computador não tenha a lupinha, você pode pressionar o Windows mais a tecla R. Dando um toque na tecla R, vai apresentar aqui a janela. Você vai digitar CMD e vai pressionar no OK. CHKDSK Digitando esse comando, você vai dar um espaço e vai verificar a letra do seu pendrive. Então eu vim aqui em eixo do computador. Vou ver aqui o pendrive. No meu pendrive possui a letra G. No seu caso, pode ser diferente. Vou colocar a letra G. Vou colocar dois pontos. Vou colocar um espaço e barra F. Com esse código digitado, eu vou pressionar no Enter. O procedimento costuma ser rápido, mas se por acaso o seu pendrive identificar algum erro, ele pode ser que ele demore para corrigir. Ok? Mas terminando esse procedimento, você pode fechar e verificar se o seu pendrive foi corrigido. E se ainda mesmo assim não consigo recuperar o seu pendrive, vamos tentar um procedimento um pouco diferente. Vem novamente em eixo do computador, com o botão direito do mouse em Gerenciar. Dessa vez nós vamos utilizar o gerenciador de dispositivo. E na lista de controladores USB, você vai detectar aqui o seu pendrive. Após isso, você vai clicar em Desinstalar Dispositivo. Depois você vai vir e clicar nessa lupinha aqui em Verificar se há alterações de rádio. Após isso, pode ser que você tenha conseguido resolver aqui o problema do seu pendrive. E se mesmo após todos esses procedimentos não consigo recuperar o seu pendrive, pense na ideia de substituir o pendrive. Mas antes disso, utilize esse programa como administrador para tentar recuperar os seus dados. Tenho certeza que você não vai se arrepender de adquirir esta ferramenta. Uma ferramenta profissional para você recuperar dados do seu pendrive, mesmo danificado. Utilizamos o software 4Dig para poder estar fazendo a recuperação dos dados, tá ok? E aí na descrição vai ter um link. Você clicando nesse link vai cair nessa tela aqui, onde você poderá fazer um teste gratuito do programa ou poderá fazer a compra aí de forma, você pode pagar mensalmente, você pode pagar anual ou você pode pagar uma única vez pelo programa e ter acesso vitalício, exatamente. Aí na descrição vai ter um cupom com 30% de desconto, porém só vai funcionar se você clicar no link que está aí na descrição e nos comentários fixados. Mas então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica incrível. A nossa equipe Manipos da Tecnologia sempre vai trazer as melhores ferramentas e utilidades para vocês aqui no canal. Sempre os melhores passos a passos para estar resolvendo seus problemas. Então se você gostou, nos ajude também, deixa um like, se inscreva no canal se você for inscrito. Muito obrigado pela sua participação e não esqueça que o link é da ferramenta e caso você queira adquirir a ferramenta vitalícia, o cupom de 30% de desconto também estará aqui na descrição para vocês. Um grande abraço da equipe Manipos da Tecnologia, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho